Que lindo! Agora sim, eu sou uma verdadeira princesa, Bela! Ai, bagunceiros! Tudo bem com vocês? Bagunceiros, o vídeo de hoje é super especial! No vídeo de hoje eu vou virar uma princesa. Isso mesmo, gente! Hoje vai ter um chá de princesas, né, mamãe? É, isso mesmo. Um chá de princesas. E eu vou ir pra ele. E aqui vem a coroa. Oi, bagunceiros! E aí, hoje vocês vão se arrumar comigo pra ir pra toda linda de uma princesa que eu mais amo pra esse chá de princesa. Bagunceiros, você sabe qual é a princesa favorita da Bela? Se você sabe, escreve agora nos comentários que princesa é essa. Eu vou dar uma dica. Pequena dica, olha. Uma pequena grande dica e é a princesa favorita dela. Escreve agora nos comentários. Para o vídeo, dá um pause. Então, 3, 2, 1... Que começa essa bela bagunça! Bagunceiros, a gente vai começar com a maquiagem. Na verdade, eu já tomei banho, eu botei um vestidinho, por enquanto. E eu também já botei meu sapato. Pra poder ir. É. Porque a gente tá levemente... É, vagamente atrasada. Gente, vocês vão, no decorrer do vídeo, adivinhar qual é a princesa, porque o penteado vai ser dela, a maquiagem vai ser dela, o vestido vai ser dela, o rapato vai ser dela, vai ser tudo dela, né? Gente, lembrando que eu sou só uma mamãe, eu não sou cabeleireiro profissional, nem... É, a gente só vai tentar reproduzir o penteado da princesa misteriosa. Hum, eu acho que os bagunceiros já sabem, porque aqui, ó, tem uma dica bem boa. E bagunceiros, já se inscreve no canal, porque a gente já tá hashtag rumo, 7 milhões de bagunceiros, então já vai se inscrevendo no canal e também aperta no sininho pra não perder nenhuma das nossas bagunças. Filha, segura bem aqui pra mim, só aqui, olha. Ah, mamãe, eu adoro fazer esse penteadinho aqui, olha, não é o da princesa, mas é o penteadinho Yokshai. Olha. Isso daqui não tá cara de fofo. Tá fofo, mamãe? Não. Não. Olha só, bagunceiros, eu não sou, assim, uma grande cabeleireira, né? Então, porque os cabeleireiros são profissionais muito... Não muito grande, nem muito pequeno. Cabeleireiros são profissionais muito qualificados, que não é o meu caso. Então, o que é que eu vou fazer? Deixa eu levantar um pouquinho a câmera, pra ver se vocês conseguem enxergar melhor. Eu só prendi uma liga normal aqui, isso aqui eu vou colocar pra trás já já. Vou pegar essa rosquinha aqui, que chama rosquinha de cabelo. Vou colocar bem... Eu posso dar uma mordida? Não, porque não é pra comer. Não, mas é uma rosquinha. É, de cabelo. E aí, essa rosquinha... Gente, é muito legal isso. A gente faz assim. Eu acho louco, olha, deixa eu fazer assim. A gente tá conseguindo ver, mamãe? Tá, olha só como fica. Fica bem direitinho, parece que foi um penteado. A gente sempre faz isso. Parece, gente, que foi um penteado que demorou umas eternidades pra poder fazer. Fez um coque perfeitinho, mas na verdade foi feito em dois minutos, só com uma rosquinha. Ela ficou muito fofinha. E também é muito bom de apertar. Olha como ela ficou bem. Olha aqui. Só que não. Não, eu não sei, fica fofo. Mas ainda vai ajeitar, gente. E bagunceiro, já clica no gostei, porque se esse vídeo tiver 30 mil likes, eu vou fazer um vídeo pra vocês do meu chá de princesas, pra vocês poderem acompanhar esse dia comigo. Será que vocês querem ver? Só depende de vocês. Só depende dos likes de vocês. Mãe tá começando com o penteado. E, gente, eu queria fazer uns mini caixinhos no final, se der tempo, né? É, vamos testar, né? Por isso que eu não molhei meu cabelo. Tcharam! Gente, eu comecei a fazer os caixinhos pra ir. Eu peguei aqui minha pranchinha. Só pra poder fazer uns caixinhos aqui na Bela. Ai, que ruim. Vou fazer aqui na frente. Ai, gente, eu tô amando. Ele tá ficando fofinha. Tá parecendo a mãe do cara da princesa. Ficou assim, gente, os caixinhos da mamãe. Mamãe, uma das coisas que eu mais amo que você faça em minhas, seus caixinhos. A Bela ama caixinhos, bagunceiros. É tão simples que a mamãe faz e fica tão linda. Eu vou fazer só uns caixinhos aqui. Atrás. Bagunceiros, eu acabei de fazer caixinhos na Bela. Mostro já pra vocês, mas eu fiz pouquinho. É, a mamãe não quis usar a água, bagunceiros. Pra poder não ressecar o cabelo da Bela. Então, a Belinha tá colocando um brinquinho amarelo. Enquanto isso, eu vou colocar aqui um gelzinho. Pra poder deixar o cabelo dela bem... Arrumadinho no lugar. E vamos começar a maquiagem? Vamos! A coroa a gente bota agora ou a coroa a gente bota depois? Bota no final. Pra poder coroar a princesa. Hum, então vamos começar. Vamos fazer agora a maquiagem. Você quer que eu fique com uma? Assim tá ótimo. Eu vou fazer uma maquiagenzinha simples, porque eu não gosto de pôr muita maquiagem. Além de que essa princesa mal usa maquiagem, né? E eu nunca uso maquiagem forte, gente. Eu uso sempre bem fraquinha. Eu gosto das coisas que eu mais gosto é... Eu nunca uso essas duas, mas são uma das que eu mais gosto, que é delineado e rímel. Eu gosto muito de blush, batom e iluminador. É, o cara da Bela é delineador, que a Bela ama. É, eu amo brilhar. Deixa eu ver, deixa eu limpar bem aqui. Tem um brilho, falando em brilho, tu tava brincando com slime, não era? Uhum. Eu fico brincando assim, olha, com iluminador. Tá brilhando! Eu amo blush, pra poder ficar bem rodadinha. Eu tô louca pra te ver vestida, filha. Será que vai ficar bonito? Ai, eu também tô louca pra poder ver como é que vai ficar. O que é isso, mamãe? O que tá passando? Só pra dar um ajustezinho no rosto. Vou passar... Eu acho que eu vou colocar sombra no teu olho. Pode dar uma amarelinha, bem farinha. Uma amarela. Vou pegar esse kit aqui de 935 mil cores. Mamãe nunca usa esse kit, gente, mas... É tipo meu sonho, olha, você pode ver. Aqui tem só algumas cores. Aqui tem só mais algumas cores. E outro tanto de cores. E aqui tem só mais algumas cores. Agora juntando todas, aqui deve ter umas 190 cores, gente. É muita coisa mesmo. Fecha o olhinho, Bela. Bagunceiros, deixem aqui nos comentários. Qual é a princesa favorita de vocês? E se vocês fossem convidados pra uma... Um chá. Pra um chá das princesas. Que fantasia? Qual princesa você se vestiria? Tá aqui uma amarelinha. Eu não sei porque amarelo me lembra essa princesa. É, porque eu vou vestir com ela. Hum, que princesa é essa? Eu acho que é... Ariel. Mas mamãe... Mas a Ariel... Como é que eu iria de Ariel? Eu iria com a minha calda pulando, né? É, chegava lá assim, saltitante. E além de que se eu fosse de Ariel, gente, eu iria pintar meu cabelo todo de vermelho. É, era isso aí legal, né? Era filha também. Brilho, brilho, bota brilho. Por que que tudo tu quer brilho? Porque eu gosto de brilho. Tá, vamos botar brilho. Descobrinho. Mamãe, esse é a lineada, é gatinho? É, filho. Nyaaau. Abra um pouquinho o olho. Isso, olha pra cá. Gente, a velha tem... Tem os filhos. Maravilhosos pra maquiar, porque eles são grandes. Estamos encerrando a maquiagem. Gente, agora pra encerrar, encerrar, vou colocar o último pouco de... A velhada. Tá geladinha. Vou pegar aqui no iluminador. Ela ama, gente, esse... Esse brilho. Esse brilho. É o que ela mais ama na maquiagem inteira. É o delineado gatinho e... Ó. Para, filha. Agora vamos se transformar em princesa. Vamos, agora é a hora do vestido. Mas vocês vão ver rapidinho, olha. 3, 2, 1 e... E com vocês... Gente, ela tá muito feliz. Bela! Êêêêê! Eu dei me conhecer bagunceiro. Me desceu a mão, princesa Bela. Muito obrigada. Gente, olha. Gente, olha. A gente já foi um exemplo. Bagunceiro da fantasia ficou assim, olha. Essa fantasia da Bela é nova. Ela nunca vestiu. Muito bem, gente. A minha fantasia favorita é a Bela. Essa daqui é uma fantasia nova. Tia, como a mamãe tá falando, eu nunca vesti você a primeira vez. Dá uma voltinha devagar. Olha que lindo, gente. É uma fantasia longa, ó. Roda de novo, vida. Linda, amor. Linda! Gente, são duas luvinhas aqui de princesa da Bela. Vou passar aqui com vocês. Elas são luvas longas. Ai, que lindo. Gente, a Bela sonha se um dia... Eu acho fobia. Se um dia ela fizesse uma festa de 15 anos, ela sonha com fazer da Bela. Não sei se a gente vai fazer festa de 15 anos. Você sonha com sua festa de 15 anos? Eu amo essas luvas, gente, pra poder tirar foto do Instagram. Tu não tá tirando? É, mas eu amo. Ótimo. Ei, Bela, você quer um cordão? O que é que você acha? Vamos ver. Eu acho que ficaria legal de coração. Olha aqui pertinho pra gente ver. Será que fica bom? Então vamos colocar? Uhum. Gente, eu resolvi trocar agora o brinco da Bela, porque depois que eu coloquei esse cordão, eu achei que o brinco... Esse daqui combina mais. Que esse brinco ficou melhor. Então vamos coroar vocês. A gente tá me sentindo uma princesa. E vocês já sabem, se tiver 30 mil likes, eu vou gravar, vou filmar pra vocês e mostrar todo o chá de princesa. Então se você quer ver, clica agora no gostei. Lembra, bagunceiros, a meta é 30 mil likes. Facinho, vocês conseguem. Uhum. Cada cor é uma mãezinha. Agora eu vou sair uma princesa e você vai me colar. Hum. Assim não. Mas fica bom. E com vocês, a princesa Bela Bagunça. Que lindo. Agora sim, eu sou uma verdadeira princesa, Bela. Hoje é o meu dia de princesa.